Faz muito tempo Canta só das notas que inventa pra cantar Desde pequeno, meu canário sereno Ele só faz o que quer Voa no vento e canta o meu pensamento de mulher Voa ligeiro, meu canário maneiro Bem me quer Solto nas matas, entre as almas sensatas Ninguém nunca descobriu Meu relicário, precioso canário do Brasil Quando se assusta, só eu sei quanto custa Trazer de volta o passarinho que fugiu Do Brasil, pro Brasil, pro Brasil O passarinho que fugiu Pro Brasil, do Brasil Do Brasil, do Brasil Do Brasil, pro Brasil Do Brasil, pro Brasil Do Brasil